Meu amigo, diz pra ela Que me viu sorrindo e puxando a vida E que o sofrimento já não me pertence E como ninguém eu tô seguindo em frente Pois feliz da vida, tô muito contente E não penso nela nem mais um segundo E desfocar mais do mundo Só não diz pra ela que eu estou morrendo Sem o amor dela ou quando estou sofrendo E que na verdade estou enlouquecendo Os dias não passam, tudo é um tormento Diz pra ela pra seguir em frente Esqueça o passado, não pense na gente O exibir deixou ser que fui culpado Não agi direito e fiz tudo errado Nossa história longa já passaram anos Meu pensamento ainda te amo E com o coração resumo em três palavras Meu amigo, diz pra ela Meu amigo, diz pra ela Que me viu sorrindo e puxando a vida E o sofrimento já não me pertence Como ninguém eu tô seguindo em frente Tô feliz da vida, tô muito contente E não penso nela nem mais um segundo E desfocar mais do mundo Só não diz pra ela que eu estou morrendo Sem o amor dela ou quando estou sofrendo E que na verdade estou enlouquecendo Os dias não passam, tudo é um tormento Diz pra ela pra seguir em frente Esqueça o passado, não pense na gente Pois se me deixou, sei que fui culpado Não agi direito e fiz tudo errado Nossa história longa já passaram anos Meu pensamento ainda te amo E com o coração resumo em três palavras E meu coração resumo em três palavras Diz pra ela pra seguir em frente Esqueça o passado, não pense na gente Pois se me deixou, sei que fui culpado Não agi direito e fiz tudo errado Nossa história longa já passaram anos Meu pensamento ainda te amo E com o coração resumo em três palavras E com o coração resumo em três palavras Amém, dá-te amo